Fala pessoal, tranquilo? Vamos dar uma olhada nesse Star Wars 40 polegadas, aquele controle, a configuração que está saindo bastante, que é o 4x2, é o controle 4 players nosso, porém com dois players bem espaçados aqui, fica bastante confortável para jogar dois players aqui, ele dá um espaço muito bom, a máquina fica muito bonita, grande né? Vamos dar uma olhada aqui nessa lateral, esse lado de cá, o Darth Vader aqui inteirinho, essa arte toda Star Wars, deixa eu mostrar para vocês aqui em detalhes o controle, toda a lateral do controle, e essa arte do lado de cá também, o X-Wing, o C-3PO, o Luke Skywalker, e o Yoda, essa marquise também fica bem legal, Star Wars, com a galáxia lá atrás, bem bacana, e esse controle lindão, com o Chewbacca aqui, top de linha, bonita a máquina, né pessoal? Eu gostei bastante, o que vocês acham? Fala aí embaixo pessoal, comenta aí nos comentários, né? Às vezes eu vejo o pessoal, assiste, assiste o vídeo, mas não comenta, né? Comenta aí, a gente bate um papo, beleza? Bom, aqui o vídeo é rápido, a gente vai embalar essa máquina correndo, tá? Tem muita coisa para fazer aqui, e é isso, muito obrigado então galera, como sempre aí pela audiência, pela paciência, vamos nós? Chique! Chique!